Olá! Hoje eu estou de volta no condomínio Solterra, aqui na região do Champions Gate. E eu vim te mostrar uma casa muito especial. É uma casa de cinco dormitórios, quatro banheiros e um lavabo. Garagem de dois carros e um terreno muito amplo, com uma privacidade legal e que você vai se surpreender com preço. Quer conhecer a casa? Vem comigo! Então vamos começar mostrando essa casa aqui pela piscina, pela área externa dela. Ó, eu gosto muito das casas de terceira geração, porque elas têm uma varanda e você consegue ter uma mesa de jantar e uma churrasqueira. Isso é fundamental para brasileiro, mas também para qualquer americano ou estrangeiro que esteja de férias. Não sei se você sabia, mas eles também gostam muito de fazer churrasco. Mesmo que não seja igual ao nosso, eles usam hambúrguer, salsicha, até milho, mas eles gostam muito de churrasco. Olha essa piscina, é uma piscina de oito metros de comprimento por três de largura. Muito grande, você tem bastante sol nela o dia inteiro. Isso é fundamental para quem procurar a Flórida para curtir o clima. E a varanda, ela está bem integrada com a sala, sala de jantar e com a cozinha. Você sempre me vê falar que esse é o conceito de espaço aberto, né? De open for plan, onde esses três ambientes estão integrados. Mas eu queria falar nesse vídeo especialmente do acabamento dessa casa, que você vai notar que é diferente de quase tudo que eu tenho te mostrado. Vamos conhecer essa cozinha. Olha, ela tem um tampo de quartz, que no Brasil a gente conhece como sireston ou korean, que é um granito sintético, que dá um fino acabamento na casa. Armários brancos, que também podem ser cinzas, eletrodomésticos de inox, piso cerâmico cinza, retangular, que já é mais moderno que os 40x40, que são mais comuns nas casas americanas. Esse mesmo acabamento de tampo de quartz, armário branco e piso, aí eles vêm para o banheiro. Todos os banheiros da casa têm exatamente esse acabamento. Então, você já pode curtir esse vídeo se você está gostando. Esse é o quarto que fica no andar térreo da casa. Nas casas de férias, é muito legal você ter uma casa no andar térreo para atender idosos ou até casal com criança que você quer manter longe da escada. Repara como essa casa ficou linda. É de uma cliente que virou uma amiga minha, a Bruna, né? Na verdade, a mãe e a tia dela que compraram a casa. E olha como ficou bacana. Tenho certeza que essa casa vai desempenhar muito bem com aluguel de temporada. Gostou dessa casa? Então, talvez você esteja interessado em alugar ela para passar férias com a sua família. Ela acomoda até 12 pessoas e custa só a partir de 170 dólares por noite. Eu vou deixar o link aqui do Casa na Disney, que vai te atender bem e vai te ajudar a alugar uma casa aqui em Orlando. Tá ok? E se você é investidor, você deve estar se perguntando se é um bom negócio ter uma casa de temporada para alugar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ó, uma casa como essa, linda, de terceira geração, pode te render até 10% ao ano se você atender alguns requisitos. O primeiro, a casa tem que ficar muito bonita, muito bem decorada. Segundo, ela tem que estar bem localizada, como é o caso dessa, que está a 15 minutos da Disney e perto de várias atrações. E terceiro, você, proprietário, tem que ajudar nos aluguéis participando ou abrindo uma conta no Airbnb. Então, como você vê, esses números são realmente bem convidativos. Hoje, os imóveis no Brasil dificilmente rendem mais do que 5% ou 6% ao ano. Aqui em Orlando, uma casa de temporada pode apresentar um rendimento bem acima desse. Cheguei aqui na Suite Master da casa. Olha como ela é ampla, ó. Muito grande. Você vê que é um ambiente amplo, equipado com uma cama king size, com canto ali de leitura, cômodo. Olha, muito espaço. Essa é uma característica das casas americanas. Os cômodos são bem amplos. Esse é o banheiro da casa e você vai notar, ó, o mesmo padrão de acabamento que a gente tinha na cozinha. Tampos de quartzo, armários brancos, olha lá, espelho, lustre com lâmpada. Tudo isso já vem na casa. Lembrando você que na casa americana você não gasta mais nada de acabamento. Ela já é entregue para você com todos os armários, todos os lustres, lâmpadas, metais, torneira, tudo. Você entra só com mobília e decoração e ela está pronta para usar ou para alugar. Aqui à minha esquerda fica a segunda suite da casa, também bastante ampla, também equipada com uma cama king size e com um banheiro de fino acabamento. Esse loft da casa foi equipado com um cantinho de trabalho, como a gente pode ver, mas existem outras propostas de decoração que incluem uma sala de TV ou uma sala de jogos. Chegando na frente da casa, nós vamos ter a lavanderia, que fica no segundo piso, mais um quarto de casal, que você nota também é bastante ampla, e o que não pode faltar numa casa de temporada, um quarto do Mickey. As crianças e os adultos gostam bastante, tudo que está ligado a Disney, aos personagens Disney, realmente fazem sucesso e aumentam a atratividade da sua casa. Só toma cuidado quando for fazer decoração temática, para que ela não seja muito ligada à idade ou ao sexo. Vou te dar um exemplo, se você tem um filho menino, de 8 a 12 anos, ele dorme num quarto de princesa, da Frozen, por exemplo, acho que não, dificilmente. Mas um quarto de Mickey, Minnie, né, são personagens universais, na verdade, são o motivo de você visitar Orlando e visitar Disney. Então, certamente vai fazer sucesso. Já te dei bastante informação nesse vídeo, mas se você tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário que eu te respondo rapidinho. Vamos falar então do preço e das condições de compra dessa propriedade. Essa é a casa mais barata aqui do Solterra Resort. É uma casa de 5 dormitórios, 4 banheiros, você compra ela a partir de 360 mil dólares. Ou seja, com uma entrada de 25%, que é de 90 mil dólares, a casa é sua e você assume um financiamento com juros de 6% ao ano e prazo de 30 anos. Isso vai te dar uma parcela de 2 mil dólares por mês. Quer saber mais sobre financiamento para estrangeiro? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do card, que eu falo detalhadamente sobre esse assunto. Você me conhece, eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e Sua Imobiliária na Flórida. E quero que você venha pra Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo.